voltamos voltamos partida encontrada abriu os três aqui abriu os três aí gostadinho do superman velho eu não sei mais os três meio mano eu não sei mais do tp o mercado estão vindo pra mais um eu acho que esse pai tem pra agas para Spike tá indo pra A. Eu nem na rua. Spike tá indo pra A. Joga junto vocês. É, eu quebrei a trap do A lá. Spike plantada. Nossa, irmão. Olha, vem do céu. Parabéns. Fechado pro céu. Que isso, que isso, Brox? Eu não tenho nem tempo pra sair, mano. Nossa, achei que você ia até a metade parar, velho. Essa sobe. Quebrei, quebrei. Picharam aqui. Não para, Spike e Huka. Tem que fronteir, fronteir, fronteir. Quebrei, bom. Quebrei. Tem, mano. Menos 108 a 100. Um Hulk e um Hulk. Ai, velho. Tirei ou tem? Spike plantada. Um Hulk. Um Hulk. Um Hulk. Caralho, um Hulk. Caralho, um Hulk. Caralho, um Hulk. Sai daí, Birola. Sai daí. Deixou, deixou. Recado dado. Alguém? Vou fechar a Huka, mano. Tem nada banheiro. Infeliz. Tô avançando fundo. Tô avançando fundo. Ok, Huka. Peguei um base lá. Vou voltar lá. Volta lá. Olha. Nossa. Caralho. o resto é um inimigo eles vão temer o que acontece com as coisas só comigo o jogador como é que pode jogar duas escolhas o brilho 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 com um inimigo e eu tenho dois com um inimigo eles vão temer pode ter comido um tem mais um lá pelo menos dois dois Fundo bom, fundo bom, volto pra dentro bom Não, tá fundo bom É, pode ter do cotovelo já também Tem parede bom Nossa, mano, bota pra parede pra lá Vai entrar Ruko, eu acho Lindo demais Vem pro meio, bom Passou, a death deu death pra direita Nada mesmo Nada banheiro É Ruka isso Quero uma pro fundo também Tô com 46 de H2 Dois Com 140 Ah, tem Ruka, tem Ruka, consegue passar para ele Tira cara, tira cara do oco 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 Lamentável Tem mais Ruka? Fica profundo Ah, velho Ah Tô com 140 brinquedos Quero Alp, quero Alp, quero Alp Formação esquenta de Tigerado Não se mete comigo Vou rodar, mano Também vou pra Liquid Parar eu ngudei Vai Mais uma Como Caga Minus 80 Entrou Entrou Lá vai fogo Deixei ela vir em CT Spyker não dada Isso doeu Somou baralho Acho que é Aladdin Deve estar Aladdin Peguei Aladdin 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 Ta do lado agora ai Boa Price boa Price na smoke Último jogador vivo Olha ai Dois Ué muito useless a Haze aqui Não sei velho O bom ta fazendo graça mas Como assim o bom ta fazendo graça? Pra você pegar a B cara Se você tá beleza você consegue curar o Kalel Tem uma parede pra segurar um lado Tem slow A gente não tem nada pra segurar um lado só Tem que tocar com os dois A Haze ai consegue pegar um carrinho no meio Consegue pegar informação em qualquer lugar Cara mas eu seria muito mais Cara você não ta entendendo né? Exato velho Ah é Pelo amor de Deus né velho Vai tomar um ardo É o jeito de jogar não Vai pro chão Tomando a visão Não é bom Olha só Olha só Que legal né? O cara todo fez o que? Botou uma parede Porra gênio Um Gênio Caralho bora pra você jogar mal Dá uma brice Dá uma brice Três Três luka Três luka Três luka aqui foi fundo Não vamos Paredo vai recalca Paredo vai recalca Vai 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 recalca Bem bom Neste bora Pegou portão Vamos pegar o portão? Nossa Dois por K1, dois por K1, pra não ganhar Ah, o virou cê tá... porra Mais um, mais um, Rooker Pode ter do fundo O irmão manificou muito bravo Que que cê fez? Eu dei um Q daqui, ó E pulei no burst É o base, o burstzinho aí Mais um, mais um, mais um Eu tenho que tomar, eu Acima de todos Cigando o banheiro aí Nem fudendo Acabou o modipad Acabou o modipad, é a moda Olha a costa, virouza, olha a costa Banheiro, banheiro, banheiro Pega, viu, virouza, pega lá do... Que isso aí Nossa, só subindo o banheiro Tem um DF Nossa Tem um superhero Nossa, a gente é ruim, mano. Tem banheiro. Tem, tem, tem. Tem banheiro, eu voltei banheiro. Mote cego, mano. Aqui acabou, aqui acabou. Valeu pelo dano. Parei, gente. Peguei o homem. Tinha uma raid pra cá. Ah, é, raid aqui no banheiro. Porra, eu uso uma CT, eu uso uma CT. Tem cura, tem cura? Eu dou dano aí de novo, viu? Tira a cara, tira a cara, tira a cara. Sai a CT, sai a CT. Sai a CT. Ele ficou... Meu Deus do céu, velho. Ninguém matou o cara, saiu. Eu tava miado, velho. Caiu mesmo ou não, Pris? Boa. Vamos falar aqui. Esmol o cara agora. Trocar o do Apo, bom. Casta um inimigo. Alp, alp. Tava só. Oh, oh, oh. Caralho, Pris. Oh, ah. Aí eu vou, eu vou. Ai, Alper. Não se mete comigo. Ah, voa, voa aqui. Cortando a visão. Foi mulher. Banheiro, banheiro, pera. Tomou barato. Tem que sair do banheiro, tá? Como assim? Vamos, saca a CT4, bom. Você. Acabou banheiro. Vamos, vamos, vamos entrar no portal. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vai, vai, vai. Você não matará, meus aliados. Do lado do ladinho, forte. Boa, boa. O cara restado tá aí ainda. Solta pra CT bom. Ah, do leite. Pegou TP. TP e CT, dai. Quanto cara ruim na minha vida. Peraí, 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 peraí. Pegou dois TP. Usou STP. Pô, tá dando o Luka. Resta um inimigo. Último jogador vivo. Sabe muito, mano. Sabe muito. Ah, ele não dá pra dar a puta pro caralho. My bad. Vou colocar aqui de novo, ó. Peraí, eu vou tacar a Gai do outro lado, peraí. Cortando a visão. Tá bravo, hein? Fazer gelo atrás do Luka. Cortando a visão. Botado, mata, 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 mata. Chuba de fogo. Ah, parou de porra, cara. Tem costas. Mais, mais, mais. Gasta um inimigo. Caralho, assim. Último jogador vivo. Fala pra gente nem enviar, mano. E a Ruka? Eu acho que sim, mano. Pegou. Não sei. Mano, esse nerfzinho na renda vai tomar não. Tem que olhar pro olho, assim, cara. Bora, lixo isso. Ah, que susto, que susto. Esse cara, esse cara é o mastermind do game. Ele sabe tudo, ele sabe tudo. Time, time é muito doce. Tô abrindo, foda-se. Jogar o olho, sim. Jogar o carro. Ah, ele abriu. Cortando a visão. Abra de novo, abra de novo. Tem um, não dá. Banheiro, banheiro, mas o banheiro, eu acho que tava aí. A maco é a gente já era. O cara jogando, calma, calma, eu tô me errado. O resto é um inimigo. Tá banheiro, tá banheiro. Tem dois, pai. Tá banheiro. É, é banheiro, é banheiro. É, é banheiro, é banheiro. Vou vazar, velho. Boa, Kalel. Lindo round, Kalel. Nossa, o timing desse cara é inacreditável, velho. Não, esse cara tem o timing do... Me dá um segundo. Preciso arrumar o backup. Tô vendo ninguém, mano. Que porra é essa? Vou entrar no walk, então. Fica com a câmera, fica com a câmera. Tá avançado o banheiro, tô olhando, tô olhando. Pode estar ladinho na esquerdinha. Bomb, 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 bomb. Tá bom, tá bom. Vai pro chão! Tô. Tá todo espontado lá, tô espontado. Tô espontado lá. Caste 30 segundos. Tô espontado ainda. Plantou? Tá espontado ainda, rapaziada. Tá lá, pro direito, tá lá. Tem rio? Aladio entrou, Aladio, Aladio. Espontado, Aladio. Aladio entrou, Aladio, Aladio, Aladio. Ambi, Aladio. Nuba? Nuba, Nuba, Nuba. Três almas. Mais uma, saci. Com o meio aí, né? Essa é um inimigo. Quatro mil. Como é, como é? Aladio, Aladio. Dois, Aladio. Último jogador vivo. Resta um inimigo. Miado não, né? Tá lá. 170, velho. Ai, meu Deus do céu, velho. Tem um cara, velho. Tá Aladio, tá Aladio, tá Aladio. Tem um Ruka, tem um Ruka. Aceita a Ruka. Vambora, vambora. Volta, pera, pera, pera. Eles vão temer, toro cego. O povo lá, tá na verde ainda, lá. Tem um pro banheiro, mano. Tá deslocado aqui. Não, 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 não. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.